Leonardo Silva, composição nova O que eu fiz, o que eu fiz Mas eu sei que o mundo vai girar E a arrependida vai querer voltar E pedir pra ficar comigo Mas agora não dá mais Meu coração quebrou Já não existe amor Aqui dentro do peito Brincar com o coração, você não tem direito Já amanheceu e eu não dormi Virei a noite só pensando em ti Cadê você? Cadê você? O telefone toca, não quer atender O que está acontecendo com você O que eu fiz? O que eu fiz? Mas eu sei que o mundo vai girar E a arrependida vai querer voltar E pedir pra ficar comigo E pedir pra ficar comigo Mas agora não dá mais Meu coração quebrou Já não existe amor Aqui dentro do peito Brincar com o coração, você não tem direito Brincar com o coração, você não tem direito Mas eu sei que o mundo vai girar E a arrependida vai querer voltar E pedir pra ficar com o coração, você não tem direito Brincar 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 com o coração, você não tem direito